Você sabe o que é que você vai fazer nessa crise que você está vivendo? Você sabe o que é que você tem feito? Você já é a carta. Deus sabe. É por isso que Ele coloca as mãos protetoras sobre você e diz pra mim e pra você. Olha, as minhas mãos protetoras estão sobre você. Você é a carta. Você está indo para o caminho. Agora, qual a decisão que você está tomando? Ele dá essa estratégia. Ele não se apresenta a ele todo dia. Porque Ele sabe que a oportunidade, diga comigo, a oportunidade é única. E o que é que Ele faz? Capítulo 2, verso 12 ao 15. Eu não vou ler, eu vou citar. Nemias, ele sabe que há uma destruição em Jerusalém. Escute. Eu não vou ler. Não vou ler. Obrigado.